José Batista Afonso é coordenador da Comissão da Pastoral da Terra em Marabá e irá atuar como advogado assistente da acusação. É um júri que chama muita atenção da sociedade em razão da causa que o casal defendia, que é a questão ambiental. E essa questão do meio ambiente, ela ultrapassa as fronteiras do município, do estado e até do país. Inclusive, o assassinato deles teve uma repercussão nacional e internacional muito grande. Segundo o advogado, cerca de 500 pessoas entre parentes, amigos e integrantes do MST, da CPT, FETAGRE e entidades sociais de direitos humanos irão acompanhar o julgamento e estão organizando uma mobilização. Em razão disso, várias delegações, representações de trabalhadores dos movimentos sociais, da imprensa, de entidades de direitos humanos nacionais e internacionais estão se deslocando para Marabá para participar do julgamento. Estima-se que entre 300 a 500 pessoas estarão presentes no fórum a partir do dia 3 para poder acompanhar a sessão do Tribunal dos Júris. A expectativa de quem vem é que, de fato, haja justiça em relação ao assassinato do casal, até porque eram pessoas muito conhecidas, faziam a defesa de uma luta reconhecida nacional e internacionalmente e, sem dúvida nenhuma, foi um crime que causou um impacto muito forte na sociedade, na região e que exige uma resposta da justiça.